E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, eu estou com um vídeo top aqui para vocês hoje, hein? Está rolando um vídeo nas redes sociais da Smart Resina, a queridinha do Brasil. Pessoal, esse vídeo mostra o seguinte, o poder de impermeabilização da Smart Resina. Ela é aplicada em um muro, em um lado do muro, duas de mãos, depois é feito o teste jogando um balde de água sobre o muro. E na onde está aplicada a Smart Resina, fica intacto, nada de absorção de água. Então, com isso, vocês não vão ter problema de infiltração e nem umidade. Na onde não foi aplicado, o concreto absorve toda essa água. Então, hoje eu vou fazer o mesmo vídeo, o mesmo trabalho em uma parede, nessa mesma situação. Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá? Vem comigo! Bom pessoal, aqui está ela, Smart Resina. A Smart Resina, pessoal, ela não é um, nem dois e nem três. Ela é cinco em um. Ela é um primer, selador, impermeabilizante, verniz e membrana de couro. E também, pessoal, ela é uma base preparadora. Então, nesse caso aqui no muro, ela vem de encontro para esse trabalho aqui. Vamos lá! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom pessoal, é isso aí. Segunda demão aplicada e finalizado. Depois eu vou fazer o teste com água para vocês verem o resultado desse produto. Que incrível que é. Não é à toa que a Smart Resina é a queridinha do Brasil. Bom pessoal, é isso aí. O produto já está seco. Foi respeitado o tempo de cura. E agora eu vou fazer o teste com água para vocês verem o resultado. Do lado esquerdo, foi passado duas demãos de Smart Resina. Então a parede está protegida. E ela criou uma película protetora. E com isso a água vai bater e escorrer. Não vai infiltrar. Do outro lado, onde não foi passado, está sem a proteção. É claro, quando a água bater, o concreto vai absorver. Então a vantagem da Smart Resina é isso. É proteger a sua parede. Vamos lá? Aqui está pessoal, a proteção que a Smart Resina vai proporcionar na sua parede. Com isso, evitando infiltrações e umidade no interior do seu cômodo. Pois ela cria essa película, essa película protetora. Como vocês podem ver, onde foi passado a Smart Resina, nada de absorção dada. Onde não foi, absorção dada. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Qualidade, durabilidade. Tanto no muro, no cimento cru ou numa parede pintada, vocês podem aplicar a Smart Resina. Pois, como eu falei para vocês, a Smart Resina também é uma base preparadora. E com isso, quando vocês virem com a aplicação da tinta, não vai ter um consumo de tinta tão grande no seu muro ou na sua parede. E se a parede já estiver pintada, vocês podem aplicar a Smart Resina por cima. Ela vai ter o mesmo efeito. Na descrição do vídeo, eu vou deixar mais informações para vocês lá. Vocês acessem e confiram. Esse produto aqui, vocês vão encontrar na loja online www.scutoveio.com E também vai ter o cupom de desconto que é Marcos Balheiro, tudo maiúsculo. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Vocês acessem lá e confiram. Ok pessoal, e se vocês não são inscritos, inscreva-se, ative o sininho de notificações, deixe o like. E compartilhe esse vídeo aqui para ajudar mais pessoas. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.